Quem está destacando a economia, as bolsas americanas têm caído sem parar, antecipando um cenário de recessão provocado pela alta dos juros. Será que a bolsa brasileira será capaz de escapar da crise americana? Samy Dana. Nos Estados Unidos, as bolsas estão caindo praticamente sem parar, antecipando um cenário de recessão provocado pela elevação dos juros. Na semana passada, o Dow Jones de Nova Iorque, o SP500, as 500 maiores, e a Nasdaq das ações de tecnologia caíram entre 2,77% e 3,18%. Enquanto isso, o Ibovespa terminou a semana com alta de 1,45%. Com essa dicotomia, muita gente por aqui se pergunta, será que a bolsa brasileira será capaz de escapar de uma crise no mercado americano? As duas bolsas, afinal de contas, são essencialmente diferentes. Enquanto a bolsa americana é mais influenciada pelo desempenho das empresas de tecnologia, como a Apple, Microsoft e outras, o Ibovespa, termômetro da B3, é mais dependente de empresas de commodities, como é o caso da Vale e da Petrobras. E, por conseguinte, mais dependente da economia chinesa, que, por sua vez, não enfrenta problemas com a inflação alta. E desde a semana passada, vem anunciando estímulos para crescer mais, o que beneficiaria essas empresas brasileiras. Seria, então, o bastante para o Brasil escapar de uma eventual estagnação americana? Talvez um sinal venha do dólar, que retomou sua trajetória de queda e caiu 3,64% na semana que passou, com as notícias negativas dos Estados Unidos. Mas isso só saberemos mais para frente. A semana começa com as preocupações dos investidores na inflação americana. Na segunda-feira, todos ficarão com os olhos e ouvidos abertos no discurso de Esther George, dirigente do Federal Reserve, em busca de pistas sobre os juros americanos. Na terça-feira, aqui no Brasil, sai o IPCA 15, índice oficial da inflação, com variação entre 15 de abril e 15 de maio. Nos Estados Unidos, serão divulgados dados sobre os setores imobiliário e de serviços. Na quarta, não temos grandes números importantes para sair. Mas na quinta, é dia de divulgação dos dados sobre o emprego formal do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Já nos Estados Unidos, serão liberados os números dos pedidos de seguro-desemprego e também o resultado do PIB americano no trimestre. Na sexta, não teremos dados importantes no Brasil no radar. Porém, nos Estados Unidos, será divulgado o PCE, o Índice dos Preços de Gastos com Consumo. É mais um dado que pode dar um cheiro de como anda a inflação americana. Em resumo, é uma semana de poucos dados locais e muitos dados americanos, o que pode dar espaço para uma recuperação maior do Ibovespa nos próximos dias. Vamos acompanhar. Boa semana e bons investimentos.